Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Graça com Propósito. Se Deus tem falado com você através do canal Graça com Propósito, então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe e sempre deixe aquele like abençoado que é muito importante para o canal. Graça e paz da parte do que era, do que é e do que há de vir. Espero que essa mensagem encontre você bem. Hoje quero falar com você sobre um assunto muito importante, a busca pela salvação em Deus. Sei que muitas vezes nos sentimos perdidos, sem rumo e sem saber por onde e para onde seguir, principalmente quando estamos afastados da presença divina. É por isso que desejo alertá-lo, orientá-lo e incentivá-lo sobre os perigos que podem surgir quando nos afastamos da arca da salvação que é Jesus Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39 diz, Infelizmente muitos no decorrer da história, por não terem a palavra de Deus no coração, tentaram em vão descobrir ou marcar data para esse evento e falharam terrivelmente. E graças a Deus por isso. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas, acima de tudo, quero me transmitir uma mensagem de esperança e de amor, mostrando que ainda há uma saída para aqueles que buscam sinceramente a Deus. Então convido você a ouvir essa mensagem com atenção e abrir o seu coração como um campo fértil para receber a palavra da parte de Deus que vou compartilhar a seguir. Sei que neste momento você se sente perdido, sem rumo e sem direção, fora da arca e longe de Cristo. Mas quero lhe dizer que ainda há esperança para você. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Lembre-se de que Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar a sua família, os animais e quem desejasse ser salvo da inundação que Deus iria mandar sobre a terra. Mas os habitantes da terra de então rejeitaram o convite de Deus através de Noé e pereceram. Da mesma forma, Deus tem um plano para você e deseja que você volte para Ele. Ele nunca desiste de nós e sempre nos espera de braços abertos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, é preciso estar atento aos perigos que nos cercam quando nos afastamos de Deus. O mundo pode parecer cheio de atrativos e oportunidade, mas sem a proteção e a orientação divina, podemos acabar caindo em armadilhas e sofrendo as consequências das nossas escolhas erradas. Por isso, quero encorajar você a buscar a Deus de todo o coração, confessando seus erros e pecados e entregando a sua vida a Cristo. Mateus, o evangelista, nos mostra Jesus dizendo Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não usou um artigo indefinido. Veja que Ele não disse que era um caminho. Ele não disse que era uma verdade. Ele também não disse que era uma vida. Ele definiu muito bem o artigo. Ele disse Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E por fim, Ele disse Eu sou a vida. Somente Ele pode lhe guiar pelo caminho seguro e protegido, onde você encontrará paz, alegria e verdadeiras realizações. Lembre-se que a Arca de Noé era para a salvação daquele povo. Hoje a Igreja de Cristo é a Arca da Salvação. Não fique perdido fora da Arca. Não desista. Ainda há tempo de mudar de direção e encontrar o caminho da salvação e da felicidade eterna. Conte com a minha oração e o meu apoio nessa jornada. Em resumo, a busca pela salvação é uma jornada que exige coragem, determinação, perseverança e confiança em Deus. A Arca de Noé e Cristo são símbolos da proteção divina e do caminho seguro que devemos seguir para encontrar a verdadeira paz e felicidade. Se você se sente perdido, não desanime. Deus está sempre de braços abertos para acolher seus filhos e guiá-los pelos caminhos da vida. Basta que você se volte para Ele. Confie em Sua Palavra e busque a Sua vontade em todas as coisas. Lembre-se sempre, busquei primeiro o reino de Deus e a Sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. E essas palavras possam ser a Sua bússola que te orienta a andar no caminho de Jesus. Faça essa oração agora juntamente comigo. Querido Deus, neste momento eu me sinto perdido, sem rumo, desanimado e longe da Tua proteção. Reconheço que não tenho andado nos Teus caminhos como deveria. Mas hoje venho até Ti com o coração arrependido e humilde, pedindo que me acolha novamente em Teus braços. Porque, Senhor, eu não quero estar fora da arca da Tua salvação. Eu sei que Tu és um Deus misericordioso e amoroso e que não há pecado que não possa ser perdoado por Ti. Então peço que lave a minha alma com o Teu sangue precioso e me conduza de volta à arca da Tua salvação. Ajuda-me a seguir Teus mandamentos e confiar em Tua palavra, mesmo quando o mundo me atrair para longe de Ti. Protege-me dos perigos que podem surgir em meu caminho e guia-me pelo Teu caminho seguro e protegido. E, acima de tudo, que eu possa sentir a Tua presença em minha vida, enchendo-me de paz, alegria e esperança em todos os momentos. Que eu seja um instrumento da Tua graça e do Teu amor para com os outros, levando a Tua palavra, a Tua luz, a todos que cruzarem o meu caminho. Agradeço-te por ouvir minha oração e por sempre estar ao meu lado. Eu oro assim já agradecido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.